Testando, testando, um, dois, um, dois, um, dois, testando... Alô, meus povos e minhas povas. Então, aqui é o Ricardo. Sim, essa é a minha voz. É, pois é. Então, eu tô abrindo pedidos agora. Pedidos de cova, sabe? Porque é legal. Tem gente que faz isso. Então, vou fazer também. Vou sim. Então, vai ser assim. Vai ser duas músicas pra cada pessoa, sabe? Aí você pode escolher os vocalóides que vão cantar. Ou só um vocalóide, se você quiser. Depende da música. E também você vai poder escolher se você vai querer que eu poste aqui no canal. Ou que eu te mande por algum e-mail ou, sei lá, algum chat. Sabe? O cover. Aí você posta ou não, sei lá. E não vai ter data certa de eu entregar, sabe? De eu entregar os pedidos, tá? Porque eu não tenho data certa de envio. E não sei como é que eu vou fazer, nem nada assim. Eu posso demorar duas semanas pra fazer. Sei lá. Mas mesmo assim, deixem os seus pedidos aí que eu vou anotar. E eu vou entregar. Yeeey. Péssimo. Eu tô com muita vergonha de gravar minha voz. Muita vergonha. Você não tem noção. Eu tô com muita vergonha de gravar minha voz.